Se eu despe minha alma Eu tenho certeza que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus moros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percoe com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boa É só uma ideinha boba Tudo bem, se é pra você, meus, o que que tem? Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você, meus, o que que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você, meus, o que que tem? Só de estar com você, fico bem Tudo bem, tudo bem Se é pra você, meus, o que que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Tudo bem Fala, galera Mais um vídeo da semana para vocês Com a música Amor da sua cama É isso aí? É isso aí Que coisa linda na vida Eu já não concordo tanto, já vou dizer, né Porque eu sou aquelas pessoas que analisam a letra da música E eu não concordo com esse negócio Que posso não ser o amor da sua vida Mas vou ser o amor da sua cama Você não vai ser Não vai se pronunciar quanto a esse assunto? Não Não? Prefiro dou a opinião Mas eu já ouvi dizer Que existem pessoas que concordam com essa tese Já eu não concordo Diga aí nos comentários Você concorda que tem como ser o amor da vida E não ser o amor da cama? Ao contrário Ser o amor da cama e não ser o amor da vida Obrigada É Não ser o amor da vida Mas ser o amor da cama Isso tá com uma cara meio... De banquidade Fuleiragem Fuleiragem Os fuleiros vão falar que concorda aí com esse negócio Então já coloca aí nos comentários o que você achou do nosso vídeo Clique em gostei Compartilha com seus amigos, com todo mundo Aproveita e já se inscreve no canal Ativa a notificaçãozinha, né? Porque tem um sininho aí pra você receber o nosso vídeo aí no seu celular Porque Poxa, filha Mas a gente não vai recebendo mais o seu vídeo Poxa, o que que tá acontecendo? É porque você não assinou Você não ativou o sininho aí Ativa aí, tá bom? Beijo pra você E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau